Música Dinâmico, tecnológico, cultural e prestigiado. Assim foi o lançamento do programa Anápolis Investe, realizado na noite de quinta-feira, 1º de dezembro, no Teatro Municipal. O prefeito Roberto Naves projetou obras num pacote que prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão, com o objetivo de preparar a cidade para o crescimento previsto para os próximos 20 anos. A Câmara Municipal de Anápolis, parceira da administração em todos os projetos relevantes para a população anapolina, teve papel de destaque na apresentação do pacote de obras. O prefeito evidenciou que este plano de investimentos somente é possível em função do apoio do Poder Legislativo. Na relação de obras projetada durante a apresentação, foram destacadas aquelas que diretamente receberam indicações e emendas da parte dos vereadores. Anápolis Investe é um programa que está sendo lançado pela Prefeitura que vai resolver os principais problemas da nossa cidade. Então, problemas de mobilidade urbana, problemas da área da saúde, problemas da área da educação, do lazer. Então, são obras estruturantes que estão pensando realmente nas demandas que irão surgir e que já existem. Então, nós vamos resolver os problemas que já existem e estamos preparando a cidade para que ela possa ter um crescimento sustentável, um crescimento equilibrado, um crescimento inteligente nos próximos 20 anos. Na apresentação do projeto, o senhor citou várias obras que foram indicadas por vereadores. Qual é a participação da Câmara na parceria nesse projeto, prefeito? Começa que a Prefeitura, nós organizamos a questão financeira e hoje nós temos uma Prefeitura extremamente saudável financeiramente falando. Mas sem a autorização da Câmara, nós não tínhamos conseguido buscar os 500 milhões juntamente com os 200 que nós temos que serão necessários para o primeiro ano. Então, tudo isso tem a participação dos vereadores, tem a participação da Câmara e eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos os vereadores que tiveram a sensibilidade, que acreditaram na responsabilidade, que acreditaram no trabalho da Prefeitura Municipal de Anápolis e hoje nós podemos colher esses frutos. E dentre desses recursos que foram autorizados por parte da Câmara Municipal, cada vereador da base, ele podia indicar até 2 milhões de reais em obra. E esses vereadores assim fizeram. Ou seja, eles aprovaram a lei, nós temos os recursos, a Caixa Econômica Federal já adiantou o primeiro financiamento, já tem 100 milhões em caixa para a gente poder fazer as primeiras licitações, os outros 400 vão sendo liberados e vão sendo contratados à medida que esses vão sendo consumidos e também participou na indicação dessas obras importantes. O que é o vereador que atende a população juntamente com o prefeito, juntamente com a primeira-dama, com os secretários. Então, nada melhor do que a gente apresentar um projeto que foi desenvolvido a várias mãos. Roberto Naves citou nominalmente cada um dos vereadores e a participação que cada um terá no Anápolis Invest. Além disso, agradeceu a parceria institucional do presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, do vice Domingos Paula, além do trabalho de articulação realizado ao longo dos anos pelo seu líder na Câmara, vereador Jackson Charles. Entre as obras indicadas pelos vereadores que entraram no pacote estão asfalto, escolas, semês, arenas poliesportivas, parques, reformas de unidades básicas de saúde, praças, Hospital da Mulher na Vila União, a UPA Veterinária e o Centro de Triagem para Diabéticos. Em discurso, o presidente Leandro Ribeiro disse que o pacote de obras lançado pelo prefeito Roberto Naves mudará a história de Anápolis. Eu fico muito honrado, prefeito Roberto, primeira-dama Vivian Naves, de participar desse momento e dizer que nos quatro anos como presidente da Câmara Municipal, na última legislatura e nessa 19ª legislatura, a gente trabalhou muito para que todos os projetos que traziam melhorias para a cidade de Anápolis, para a nossa população, fossem aprovados e o prefeito conduzisse com maestria como tem feito. Primeira-dama Vivian Naves cuidou muito bem do social, prova disso é a cidade mais segura, as crianças na escola, as famílias mais necessitadas abastecidas. Acredito eu que daqui 20 anos estaremos comemorando esse pulo de investimento que marca a história de Anápolis. Onde tem necessidade de melhorias, será feito. Onde tem necessidade de avanços, também será construído. Então, parabéns, prefeito Roberto Naves, desde o início nós sabíamos da sua capacidade. E no seu segundo mandato, em vez de desacelerar, o senhor acelera e traz mais de um bilhão de investimentos no Invest Anápolis. O prefeito apresentou projetos em diferentes áreas, como o Jardim Botânico, o novo Centro Administrativo, nove novas escolas, cinco novos Centros Municipais de Ensino Infantil, o CEMEIS, o novo Centro Cultural João Luiz de Oliveira, uma ponte estalhada que ligará a Avenida Brasil Sul à Avenida Pedro Ludovico e o Centro de Internação Leblon. Os vereadores foram unânimes em reconhecer o arrojo e a visão de futuro contidos no plano de investimentos e ressaltaram o papel da Câmara Municipal nesse processo. O importante desse projeto é que ele não nasceu hoje. Já tem algum tempo que o prefeito Roberto vem discutindo e conversando com a Câmara de Vereadores para que os vereadores possam pontuar aquilo que as regiões realmente precisam ser feito na cidade em termos de infraestrutura, praças, mais unidade de saúde, mais sem-meios, mais escola, junto com a Câmara Municipal. Certamente muitas dessas obras que vão ser realizadas nesse plano, elas passaram pela Câmara, encaminhadas à administração. A maioria foi detectada onde realmente tinha necessidade de fazer a construção, primeiro porque o vereador é aquele que mora na região, é aquele que mora no bairro, sabe a necessidade. Então, e uma vantagem que a cidade de Anapo tem, a cidade de Anapo tem um prefeito que conversa com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal é muito parceira nesse sentido quanto é de realmente fazer investimento na nossa cidade. Nós aprovamos recentemente um empréstimo de 500 milhões que a Prefeitura está realizando junto a uma entidade financeira e é evidentemente que nós temos que acompanhar a aplicação desse recurso. Além do mais, ainda tem os tributos, os tributos que são recolhidos dia após dia e nós estamos acompanhando para ver onde é que está sendo a destinação. E o prefeito anunciou esse investimento em infraestrutura na cidade de Anapo, um investimento de um bilhão. Nós sabemos que os investimentos vão resolver problemas que já estão aí, gargalos, que já estão aí há muito tempo, sendo esperado uma atitude por parte do Executivo e agora chegou o momento. É um momento de empreendimento que irá mudar a vida do cidadão napolino. na área da educação temos aí o projeto que vai alcançar CEMEIs, escolas. Eu, de fato, tenho defendido aí a parte da Clínica Escola do Autista. Acredito que será, de fato, uma grande virada de chave também para a comunidade autista. A gente fica feliz, nós que somos o Legislativo, participar de um evento que traz tantas obras importantes para os setores, vários setores de Anápolis, obras essas que vão beneficiar o trevo do Recanto Sol, que é o viaduto. Enfim, são obras, toda a cidade de Anápolis, que fortalece realmente essa administração, que fortalece realmente o trabalho feito pelo nosso querido prefeito. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje participando desse evento e junto anunciando esse pacote de obras para Anápolis. É com certeza, vai transformar a nossa cidade, né? Anápolis merece esse investimento. É investimento na educação, mobilidade. Nós temos problemas aí, igual o viaduto do Recanto do Sol e outros pontos, que sempre trouxe transtornos para a população. Anápolis cresceu demais e o trânsito está caótico e o prefeito, entendendo isso, está fazendo esse investimento para a nossa cidade. A população anapolina merece esse investimento. A cerimônia teve a presença dos deputados federais Rubens Ottoni, Adriano Avelar e Glaustin da Focos, do deputado estadual Hamilton Filho, o vice-governador eleito Daniel Vilela e o governador Ronaldo Caiado, que se mostrou impressionado com o volume de obras previstas no plano de investimentos lançado pela Prefeitura de Anápolis. Sem dúvida nenhuma superou as dificuldades que nós atravessamos nesses anos todos, botou os projetos executivos todos aí em condições de serem licitados, o que é uma etapa extremamente difícil e que agora apresenta aí obras de infraestrutura, obras que vão mudar, tá certo? A trafegabilidade na cidade, a qualidade de vida das pessoas. E você viu que não foi apenas um ponto ou outro, ele foi extremamente abrangente, em cuidar de todas as áreas. Está governando com toda a interesa da palavra de prefeito, tá certo? Ele não entrou mais ou menos, ele entrou para valer e tem sido reconhecido, teve a sua reeleição garantida e ao sair do seu segundo mandato, ele indiscutivelmente, o outro prefeito vai ter que arregaçar as mangas para poder fazer uma gestão como ele fez na nossa querida Anápolis.